Ele mora em Orlando, porém, ele está sempre no Brasil, ele continua sempre estando junto conosco. Uma das pessoas mais bem-humoradas e meu particular amigo, tá? Meu amigo Sergio Magri, SP Magri. Bem-vindo Magri, tudo bem? Como você, irmão? Tudo em ordem. Ontem fiz uma jogada errada e acabei caindo do torneio. Foi uma coisa chata. Mas é assim, o pôquer é assim mesmo. Às vezes você joga errado e ganha.